Ontem eu ouvi você dizendo que ele amava E que esse sentimento não mudava E que era para sempre o nosso amor Hoje eu ouvi você dizer que vai embora Que cansou de estar comigo e agora É de sério que eu me esqueça, por favor Ontem nós colhemos tantas rosas coloridas Enfeitamos os jardins de nossas vidas E regamos cada planta do jardim Hoje as nascente deste amor se esvaziaram As roseiras tão bonitas já puxaram E o que era de bonito teve fim Ontem eu estive nos seus braços todo dia Dividindo com você minha alegria Você era minha atriz, eu fui seu fã O amor É um filme que começa E que termina Vou guardar você aqui, minha menina Para sempre ontem, hoje e amanhã O amor O amor É um filme que começa E que termina Vou guardar você aqui, minha menina Para sempre ontem, hoje e amanhã Cada vez que come month Não seja o inverso Então ainda não sefendemos! Vou guardar você now Olha lá Se anove amanhã Veja como